Ciel revela o tempo de gravidez. Gente, tá pensando o que ela descobriu agora? Já tem um bom tempo. Olha, ela vai contar tudo aí pra vocês. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí ela contando. Conta, né amor? E a gente está passando aqui pra agradecer milhões de mensagens que a gente está recebendo. Muito. No WhatsApp dele, no meu WhatsApp. É impossível responder todo mundo. A gente responde, aparece um monte. Mas a gente vai responder todo mundo. E aqui no Instagram também. A gente chegou a ler algumas mensagens. A gente está muito feliz e obrigada pelo carinho, pelo amor que vocês estão emanando, pela torcida. Pelas energias positivas. A gente está muito feliz. E depois eu vou falar com vocês mais. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra dividir. Foi difícil segurar, né amor? Três meses. É, estou com três meses. Mas foi difícil segurar, foi difícil esconder. É, mas a partir de agora eu vou falar tudo, vou dividir tudo. E com calma. Depois eu vou falando com vocês com calma. Só que hoje a gente precisa dormir um pouquinho, porque tem mais show. Tem show hoje em... Itabarandiba. Itabarandiba. É, amanhã... Estrela do Norte. Estrela do Norte, Goiás. É isso? Acho que é isso. Estrela do Norte, é. E depois... Realma. Realma, Goiás. E depois na segunda... Bahia. Bahia. Barra da Estiva. Barra da Estiva, Bahia. Quero dizer, daqui até segunda-feira... Ou seja, vai ser uma correria esses dias. Mas eu prometo que depois eu venho falar mais um pouquinho com vocês. Muitas perguntas, mas depois a gente vai... A gente vai ter muita coisa pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar, gente. Vocês não têm noção de tanta coisa que eu tenho pra falar, pra dividir. Ai. Enfim. Agora eu posso falar, né? Dá um alívio, né amor? O que que... Ai, tava difícil já esconder. É. Algumas pessoas já estavam meio que desconfiando. Eu fiquei com medo. Mas deu tudo certo. E é isso. Vamos descansar um pouquinho. E obrigada, 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 obrigada... Tamarandiba. Pelas mensagens. Até daqui a pouco. É. Eu entendi pra vocês. Já sei que tá aqui. Ah, e ingressos esgotados. Esgotado, Tamarandiba. Esgotaram os ingressos, gente. Não tem mais ingresso. Só se vocês comprarem dos outros. E depois da manhã. E amanhã.